Você tinha razão Eu menti sim, menti pro meu coração Sempre gostei de falar, não sou de me apaixonar E que o problema era seu, mas o problema era meu Problema era meu Problema meu, problema meu Problema era meu Problema meu, problema meu Problema era meu Eu sabia que você não ia me deixar na mão Eu fiz tudo o que pude pra conquistar seu coração Eu não tive a intenção de te magoar Eu sempre te amei, mas não queria te falar Por favor me desculpa pelo mal que te causei Só agora está sabendo que o problema era meu Problema era meu Problema meu, problema meu Problema era 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 meu, problema meu Você tá curtinho Cris Oliveira Você tinha razão quando falou que eu menti Eu menti sim, menti pro meu coração Sempre gostei de falar, não sou de me apaixonar E que o problema era seu, mas o problema era meu O problema era meu O problema era meu Eu sabia que você não ia me deixar na mão Eu fiz tudo o que pude pra conquistar seu coração Eu não tive a intenção de te magoar Eu sempre te amei, mas não queria te falar Por favor, me desculpa pelo mal que te causei Só agora está sabendo que o problema era meu 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 O problema era meu